E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje eu trago de novo o Sr. GH pra me acompanhar aqui durante as gameplays Dá oi pro pessoal Opa, e aí galera? E aí, hoje a gente vai gravar um roguezinho que o GH preparou aí pra nós Com o Passimian, novo Passimian, 2.0 O deck não ia ler ele, mas aí eu como sou uma pessoa capitalista Entendeu? Eu peguei e falei assim, vamos pôr uma lele Porque deck barato não pode, tem que ter deck que ser caro Vamos deixar os jogadores de rogues um pouco tristes de ter que gastar uma lele? Mas se você quiser voltar à lista nossa, anterior era menos uma lele e mais uma counter energy Aí você joga com 7 energias, é isso Mas com certeza a lele acho que fica um pouquinho melhor, eu acho, tô chutando Também acho Bom, Passimian, qual que é a graça desse Pokémon? É o macaco com a melancia O macaco com a melancia, ele tem um ataque teamplay Ele com duas energias em colores, ele bate 10 de dano, mais 30 pra cada Passimian no seu banco E aí a gente vai com o outro Passimian, que não deixa de chamar Passimian Porém ele não tem esse ataque Mas ele tem o grupo de poder Enquanto este Pokémon estiver no seu banco, os ataques dos seus Passimian causam 30 a mais de dano no Pokémon Evolução ativo do seu oponente Ou seja, esse Passimian aqui vai aumentar 30 de dano do outro Passimian e mais 30 se for evolução É como se ele contasse meio que duas vezes mesmo O ataque dele é muito ruim, não tem tanta necessidade assim Essa carta é de Ultra Prisma? Não, né? É Ultra Prisma É Caramba, então vem agora mesmo É um deck novo aí Acaba que é um deck lançamento Tá aí, você tá vendo um mês depois Mas é, lançamento Novidade Aqui tem novidade nesse canal E aí o primeiro ataque dele é muito ruim Eu não vou nem ler que a gente não consegue atacar A gente tem aqui a Tete do Sudoudo Com Watch and Learn, né? Observe e aprenda Ele usa o ataque que o seu oponente usou Durante a última vez aí Só que ele só pode atacar com a Counter Energy, né? Isso aqui a gente quer pegar 500 surpresas Em qual situação? Explica pra gente, H Ah, Ho-Oh, Turtonator Sou Galil, se tiver algum doido usando Ou Duskman Necrozma Se você mata em um só Tem alguns alvos legais Beleza Que duas energias aí Vai copiar aquele super ataque do cara E vai causar o mesmo tanto de dano A gente tem o Milzinho O Milzinho consegue usar o ataque do Passimian Só que ele vai se tornar aí do tipo psíquico Lembrando que o Passimian bate no rei do formato Os Oroarque GX, né? No dobro de dano dele lá E o Milzinho vai bater no resto do pessoal aí Que tá apanhando pra psíquico Ele vai conseguir copiar o ataque dos seus pokémons básicos Perdão E ele consegue usar o ataque do Passimian Porém o Mil não é um Passimian Então ele não recebe o boost do Passimian com habilidade E aí nós vamos com uma Lele Que a gente quis colocar Com toque assombroso Vai buscar uma carta apoiadora de seu baralho Vai colocar na sua mão Ou com o Impulse de Energia Causa 20 dano Vez as energias ligadas nela E no pokémon do oponente E vamos com uma linha de 2-2 Remorades aqui, ó Octillery Sushiman Abraça aí pro Donald Vai comprar cartas aqui Até ter 5 cartas na mão É o nosso drawpore aí Se a gente não tiver isso A gente não tá comprando nada E aí a gente tem bola de ninho Pra buscar um pokémon básico Trazer pro banco A gente vai com 4 ladeira brooklet Busca pokémons básicos de água E lutador Pra trazer também pro nosso banco Vamos com 2 cargas especiais Vai voltar 2 energias especiais Da pilha de descarte pro deck Então a gente fica reaproveitando Outra forma de reaproveitar Recurso é o Enigma do Tempo Que a gente pode jogar 2 cartas Ao mesmo tempo Pra pegar 2 cartas Da pilha de descarte E voltar pra nossa mão Lota a energia A gente olha as 5 cartas Do topo do baralho Pega uma energia E coloca na mão Maka De resgate A gente pega um pokémon Da pilha de descarte E coloca na mão Ou volta 3 pokémons Da pilha de descarte Pro deck Como a gente tem que ter Passímia um tempo todo No jogo De preferência 4 Passímia no jogo até Então a gente precisa Mes de 4 Maka E é uma carta muito necessária Pra evitar que Passímia Caia no prêmio E a gente não tem Que pegá-los na sorte A gente vai com o mapa de cidade Vamos jogar com os prêmios Revelados aí Então quando a gente For comprar um prêmio A gente vai lá e compra Exatamente o prêmio Que a gente mais precisa Pra aquele momento Exatamente Vamos com o Palpete Que vai voltar Duas cartas de apoiador Da pilha de descarte Pro baralho Uma Countercatcher Que dá alvo No pokémon do banco Do oponente Traz ele pra ativo Só que você só pode usar Se você estiver Perdendo a partida Tá Aí a gente tem 4 Trebol Descarta duas cartas Da mão Pega um pokémon E coloca Do deck na mão E a gente vai com Cintia Embaralha Os nossos recursos Da mão no deck E compra 6 novas cartas O Gusma Dá alvo No pokémon do banco Do oponente Traz pra ativo E você tem que trocar O seu pokémon ativo Puro no banco O N Os dois jogadores Embaralha a mão no deck E compra a mesma quantidade De prêmios Que ainda lhe restam Temos o Professor Scamore Pra descartar A sua mão inteira Pra comprar 7 novas cartas E as nossas ferramentas São faixa de escolha Pra aumentar 30 de dano Contra pokémons X e GX Temos a Pedra Flutuante Que vai deixar Algum pokémon Seu com Cuxo Recuo 0 E a nossa linha De energia São duas Counter Catchers Que servem como Duas energias Porém ela não pode Ser ligada em pokémon GX ou X Se não ela fornece Só uma energia Mas se for um pokémon Que não é GX E não é X E você tiver perdido A partida Ela fornece Duas energias De qualquer tipo Pra esse pokémon Mas você tem que estar Perdendo o jogo Também Então é com ela Que a gente consegue Usar o ataque Aqui do Sudoudo Que precisa dessa Energia lutadora Fora isso A gente também tem Aqui a Energia em color dupla 4 unidades Esse é o nosso Passimian Novo Passimian Demolidor de corações Roguizeira Pra gente Brincar Passimian 2.0 Tinha um Passimian Na verdade Eu acho que esse É o Passimian 3.0 Eu que perdi um Passimian No meio do caminho Não teve um Passimian Antes eu acho Ah não lembro Na verdade não lembro Eu acho que tinha um Passimian E eu não estou achando O meu negócio Por que hein O que que eu fiz será Será que eu não coloquei ele Como favorito Não coloquei ele Como favorito Tá aí Ah Eu acho que Porque tem outro Passimian Não tem? Tem esse Passimian Tem três Passimians Certo? É Tinha um de VS né Pode ser esse Como assim de VS? É na época Antes da rotação Não Com o Verso Seeker Não 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 Passimian Ele é todo O Soy Lua Ele é Soy Lua Passimian É mas O Soy Lua Chegou a jogar Com o VS Seeker No formato Chegou Não Mas é porque Eu acho que tinha Duas cartas do Passimian Depois que saiu Outra carta do Passimian Ele voltou Caramba Agora eu fiquei em dúvida Tem três Passimian Ou não tem? Ou só tem esses dois? Ah Você fala O Pokémon Passimian Tem um terceiro Só que ele não é bom não Mas será que Não chegaram a montar deck Com ele não? Não Eu acho que não Eu acho que tem Da Burning Shadow Se não me engano Eu acho que é isso mesmo A gente começa com Dois Passimians E Double Puzzle Na mão inicial Que é ótimo Ótimo Perfeito Sei que a gente Moligou umas três vezes Eu acho Vamos ver Foi por aí? Eu não vi não Na mão do oponente Ele foi quatro Nossa Foi umas cinco Nossa E a gente vai pegar Pikachu É difícil demais E não é o Confosso Não é Pachirizo Nada É evolução Isso é evolução E a fraqueza Então Ixi Maria Usa o mapa da cidade E vamos ver O que tem nos prais Dois Passimian Olha Sem Passimian Aí sim Nossa Tá bom pra isso Ah Baixa o One Choice E no ativo E da Cintia Tchau Double Puzzle Continuem juntos aí Mas sei lá Ladeira Traz o peixe ou? É Traz um peixe Peixe em campo E passamos É Vamos dar a lota agora Esse Pikachu É o melhor Pikachu Que tem pra autografar Eu direto Eu faço Pikachu Do Harry Potter Com ele Faz o raizinho aqui Põe um cachecolzinho Nele aqui Aí põe uma varinha Do Harry Potter Na mão Aí põe aqui Pikachu Potter Aí aqui Se você tiver com paciência Você destrói Essas casinhas aqui O centro Pokémon Faz uma Hogwarts Aqui no fundo Nossa Mas o turno do nosso oponente Foi uma bosta Foi muito ruim Mas ele trouxe tudo Que ele precisa Não é por nada não Olha o cabeça piscante Acho que você não viu Eu não vi Caramba É Eu acho que Eu acho que acabou Então né É Acabou a partida Né Dá a ladeira aí Traz um passinho De evolução Que é o único passinho Que sobrou Bola de ninho Traz um mil Dá a lota energia É Não era essa Que eu queria não Mas Pode ser né É o que tá tendo Liga No mil E E passa Pois é Tá vendo Faltou duas energias de luta Nesse deck aqui Pra gente ter esperança Nossa Eu nem lembrei Do Shark Tree Na verdade É porque Duas energias de luta Leva o Shark Tree Porque tem fraqueza Você não precisa Preocupar tanto Assim Leva Leva Tinha que ter mesmo Duas energias de luta É control É control É control Vai ser o Pikachu Que paralisa Mano Vai Ah a gente pode ir pra outra A gente não vai ganhar isso nunca Não tem como ganhar nunca Essa partida Tem como ganhar nunca Essa aqui é a famosa Autoloss Sim Com essa lista Autoloss Sim Sim Mas vamos matar esse Pikachu Pra falar que a gente matou Aí pronto Você pediu Vou buscar mais um Pacimia Pra mostrar o dano máximo do deck Olha aí Crack do jogo Pacimia Agora a gente busca O Sei lá Não interessa né Tem nada pra fazer Tanto faz Guzma Pega Guzma Pegar o Palped Ali Antes que ele descarta O Palped Vai Baixa um Pokémon Aí Pini Pini E aí ele passa É humilde ele Vamos jogar Vamos jogar Esse jogo Vamos jogar por uns turnos Aqui Vamos ver a graça dele É Ele vai ser Vai ficar muito feliz De ficar jogando Assim Seu baralho é bom Ele mandou Galera Não tem o que fazer A gente só tem energia especial E a gente não consegue fazer nada Contra o poderoso Shark Tree Sim Sim Uma vez eu fiz isso Com o deck de Silvion Com a de Silvion Eu coloquei o Annaly Tales Baby Na frente E fiquei passando Aí ficou uns 20 turnos passando E o cara não quis continuar E desistiu Não dá pra ficar passando Aqui a gente tá Em prol do entretenimento Mas Ali era automático Viu Aí ó Criançada Todo mundo Basicamente Ele não toma dano De energia especial E a gente só tem Energia especial Ele não vai baixar Outro Pokémon no banco Ele mostrou Ser um cara consciente Ali É Tem como ele perder Se ele quiser perder Ele perde Mas a gente ganhar Não tem como a gente ganhar Não Se a gente quiser Só se ele quiser perder Ele tinha como O primeiro deck Foi logo a carta Que ganha sozinho Do deck Que é Sozinho E aqui a gente vai dar Alguns Mulligans também Porque parece que é Bem natural Desse deck É natural mesmo E a gente pegou O robô né Pegar os dois passíveis De novo Roubando Foi só um Mulligan Até de boa Vamos ver Que deck é ele Normal Lutador e Dark Pirowar Onde você viu o tipo Do deck não Só mostrou naquela hora Você que gravou Só Uou Faz tempo que eu não vejo A galinha Olha a galinha A galinha está de volta No meta Tail on flame Com lichen rock Essa é a novidade Informação aqui no canal Para vocês Meta Legal Roguizão Quanto é roguizão Trouxe o peixe Porque para mim era o peixe Ah Dá o Skamari Certeza Eu queria passar Ah não Vamos dar o Skamari Então tá Aí ó Liga a counter No do banco E passa Acabou as nossas ações né Não tem o que fazer Se a gente quiser prolongar o nosso turno Chama slow play Porque não tem nada Que a gente possa fazer Ainda bem que a gente Tá com N pronto já Meu Deus cara Olha a galinha aí Gente Veio na mão inicial do cara E já tomou no paralelo Totalmente desnecessário Sim Na stage 1 Ele sempre vai perder Ele sabe que esse deck De passimia Joga com Aí a gente ganhou né Acabamos de ganhar agora Nessa Bridget aí A gente ganhou Seis prêmios estão ali Todos os seis Automático Se ele montar os três Oroar Que é um abraço Ele vai montar Ele tem potencial Pra isso Baixa O stage Antes de usar ele A gente dá o N Caramba Mas essa counter Tá de parabéns Nossa senhora Tá demais Usa o mapa da cidade Tá Você pode baixar o 1000 E usa a ladeira Sem bola de ninho Traz o outro passimia Inclusive o Tailon Flame Tá aqui com o básico Mas ele é evolução né O passimia tá aumentando O dano aí contra ele Sim ele é evolução Você pode ligar a counter Na frente Pra gente recuar No próximo turno Se precisar Na frente Na frente Eu acho que ele vai Bater o Tailon Flame De novo Aí pode passar Mas por que Que você queria recuar É porque se ele Bater o Tailon Flame De novo Eu quero bater de 1000 Porque é o único jeito De matar o Tailon Flame Porque ele tem Resistência à luta Aí o 1000 No ativo Fica 4 passim no banco 120 Mais 10 120 Vamos lá Aqui ó 60, 60 150 Matava hein Que ele é evolução Ah é verdade Mas ainda assim Essa counter Não vai jogar nesse jogo A gente pode ligar Na frente sem medo Tá Bom Tá ali o Zoroark Sim Agora a gente precisa Das doubles Do nosso deck Mano O cara tá jogando Com galinha Será que vai Uma galinha Ele entrega pra Deus Ele fala assim Tipo Ah Se vier Ou não Ele pega a galinha E fica dando troca Com o Zoroark Não Ele já tem outra galinha No banco ali Ah Devem ser 4 galinhas Aí ele vai trocando Cara Mas é muito genial Eu tinha galinha Eu não tenho galinha mais Passei todas as galinhas Outra paralelo Outro paralelo Ai Agora A gente pode tirar Um mil E um passeio Minha evolução Chatinho Paralelo Agora Chatinho Isso também Parece que a gente Vai ter que ter Mais paciência Do que o que a gente Tá pensando Sim Sim Com certeza Mas é uma match boa A gente precisa fazer O Octillery Tem o Octillery Price É o Remorade 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 Tá Tem uma Filha de Descarga Sim Tem 3 macas Daqui Mano Eu não tô sabendo lidar Com essa galinha A galinha põe 40 de dano Todo turno Eu não mato a galinha Porque ela tem 130 de vida E a galinha pega 2 cartas E põe na mão Ela dá a Lulu Pior que a Lulu É absurdo Eu não tenho esse tanto de N O N caiu no formato Ninguém usa N mais Todo mundo usa 2 N Sim Sim Mas ele deu meia sorte De abrir com essa galinha Porque ele tem outros Ah Deu nada Ele tem 4 velho Tem vários outros básicos também Liga a Choice No banco Scamore A gente tem que fazer Esse Octillery Tem que achar uma Ladeira Tá Ladeira tá aí O Octillery também E a Double também Dá a maca Pro Octillery Deixa eu ver Maca Voltando pro deck Eu acho que voltando pro deck Usa a maca A gente pode voltar Um Octillery O Mew E o Pacini Voltados Aí a gente pode dar A Ultra Ball Descartando Uma Double Agora eu vou pensar Entre o Guzman E o Special Charge Cara Cara é o Guzman É eu também acho Pode ser o Guzman Tem Palped Não Calma aí Calma aí Calma aí A gente já usou A gente já deu o Scamore É verdade Já Octillery Aí liga a Double No Banco No Banco mesmo No Pacini Você pode já dar o Special Charge Eu chamei o Pacini Eu chamei o Pacini Foi mal O Pou por Banco Tá Tranquilo Você não quer recuar primeiro? Não 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 faz diferença Octillery Recua não Recua não Vamos esperar Só pelos bons modos mesmo Tá Beleza É Baixa o 1000 E guarda essa bola de N Agora Você pode recuar A gente pode ficar com essa Float na mão E mata o Ter no Frame Toma essa Pega a Double Vamos jogar 6 Quero matar o Zoroark Eu também Deixa ele subir O Zoroark Tem que ver Nossa Vai dar muito dano O Zoroark Vai dar 320 Dá mais os 60 380 de dano Posso ter feito a conta errada Porque foi 140 ali Mais os Mais os Os 30 Que tirou 20 20 né Só na real Não Tá certo Minha conta Double Puzzle De novo Vai pegar outra Paralelo Roubou né Que isso É Você queria ter tirado Com dano Não Que ele bate Mas aí Ele voltava sem dano Não Acho que Ele mata em um hit De qualquer jeito Esse dano Não faz Diferente Vamos ver se ele vai puxar alguém Puxou o Ler Puxou o Ler É Imaginei Agora eu tô tristão É com certeza Essas três paralelo Essas três paralelo Que isso Quebrou as pernas Aí sim hein Tá de parabéns Agora eu quero uma marca Agora eu quero uma marca Mas não mata Sobe o outro da evolução Pode ser esse então Já tinha ido um pouquinho Tardia né Sim Vamos Dar esse puzzle Vamos ver o topo do deck Aliás Deixa eu pensar aqui antes Usar a bola de ninho Usa a bola de ninho antes Mil Claro né Vê o topo do deck Com puzzle Ladeira O resto tanto faz Double e bate Tá dando quantos Com ou sem choice 60 Não 90 100 Pode ser com choice Não vai fazer diferença No Zoroark É a choice Então no Life and Rock Pode ser que faça diferença É a nossa última Double não Não O problema é que Tá difícil aí né Véi Tá Que a gente vai ficar Dois turnos Sem jogar Praticamente Mas a gente pode dar Uma countercatcher Aí no próximo turno Que ganha alguma coisa Aí SPA É É o jeito Olá Lá velho Descartou 3 galinhas já Meu Deus O cara tem Zoroark Com galinha Muito louco New meta New meta Muito louco É Essa tá Aí quando você vai ver Quem ganhou o Regional Do Salvador O cara tava com Zoroark E galinha Sobe o meu Tá Quebra essa paralelo Pelo amor de Deus E não tem mais básico Pra puxar Dá um countercatcher aí No Zoroark De faixa Eu acho Ou no Rock Ruff Deixa eu pensar Vai no Zoroark Eu acho que ele vai bater Mas paciência É o que tem pra hoje Vê o deck aí Com a ladeira Não Pra tirar da ordem Tem que ser Sim Pra gente poder sonhar Com o top deck Tá Só passa É Aí ele roubou Aí a gente foi surpreendido Mais uma vez Se tiver um suporte Ainda dá Não Não Jagal Tô muito triste Com o Passimian Não é possível Com o Passimian A gente vai perder Pra galinha Vamos perder Pro cabeça piscante Olha aí O cara fez Três Like and Rock Eu não tô acreditando O cara me deu Três Lissandre É Paciência O cara Botou meus Passimian Um a um Sobrou só O meu Milzinho É Naquele Price A gente deveria Tô pegado assim Tio Porque Eu não achei Que o cara fosse Puxar o Ok Tira ele não Pode ser Aí a gente Perdeu mesmo É Veio as Macas Mas nessa altura Acabou Né Acabou Só passar pra ele Aí pra Um gesto de Cavaleiro Caso ele esteja Gravando uma Gameplay Que a Gameplay dele Saia bonitinha Vamos lá É a última Eu acredito Vai dar bom ainda Sei lá Tem que dar bom Alguma hora Dá bom Alguma hora Tem que dar bom Snorlax my dear Buzz Vou gravar Provavelmente Cara Perdeu a moeda A culpa é Do online Que não Não é Honesto Essa jogada De moeda Aí Cara Essa mão É Complicada Tá difícil Pra gente Hoje Vamos lá Acredita No Dot Bag Esse passinho É comum Né Véi Muito louco Sai Passinho É pra caramba Na box Então Sai Sai Eu acho Que já tem Dois Reverse É comum Sai Podia ter Um N Agora Né Amiguinho Mas não Ele veio de Cynthia É porque Você pediu O N O GH Se não tivesse Pedido Será Será É Eu acho Que sim Funciona Galera Escuta Né Mano Os hackers Estão Aí Tudo Tá Hackeado Hoje em Dia Olha Aí Ladeira Menos Mal Põe Essa ladeira Aí Traz Um Remorade Usa O puzzle Pra olhar O topo Opa Deixa eu ver Se a gente Vai conseguir Esvaziar A mão Deixa eu olhar A mão Não consegue A gente Consegue Tirar Duas Cartas Você pode Colocar O O O O O O O O Energia Será Baixa Nesse A Counter Na Frente Pronto Sei A gente Consegue Pegar Até O 1000 Consegue Então Vai Dar Bom Vai Dar Bom Mas Essa faixa Aí Quando ele Põe Essa faixa Do Aladim No bicho Tapete Do Aladim Ninguém Morre Mais Pra Bichinho Pequeno Tem que ser Um bicho Grande Mais Parrudo Tipo Espion É Com a nossa Faixa De escolha Morre Sim É morrer Pro 1000 Tô 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 Gostando Coloca Todos os Recursos No Buzz Roll Mesmo Acho Acho que Ele tá Querendo Ir Pra Jogar De Gusma Mas Ele teria Que ter Gusma Float E a Strong Se ele tiver Não Mesmo Assim Ele já Pôs a Do turno Ok Baixa Aí A A A A gente Não vai Conseguir Baixar Deixa eu Ver A gente Vai Acabar Pegando Só A Cintia Mesmo Que Eu não Quero Baixar A Choice Nem A Double Nenhum Desses Dois Então Dá O Octilele Só Pra Cintia Mesmo E Pode Dar Cintia Sem Dar A Ladeira Eu Dei A Ladeira Antes Ah Então Pega O Passinho É Porque Se A Pega O Passinho É Porque Se A Ladeira Depois Da Cintia Tem Chance De A Sacar Um Passinho Tem Uma Chance Maior De A Pega Um Passinho E Pega O Outro Entendeu Então Pode Baixar Mas Assim Tá Bom Também Pode Baixar Se bem Que Eu Quero Bater De De Mil Então Dá Cintia Vamos Arriscar Vamos Arriscar Um Mil Mas O Mil Não Mata Ele Deixa É Tem Que Dar Muito Bom Pra Matar Então Baixa Double A Choice No Passinho Vamos Jogar Seis Eu Acho Que Ele É Só Porque Não Mata Entendeu Mil Não Tá Tá Deixa Ver Se Compensa Essa Outra Ball Eu Acho Que Não Você Pode Só Recuar E Bater Na Frente Precisa Pó Flux Não Recua Com Country Eu Acho Que Compensa Outra Ball Um Passinho A Mais É Vamos Pensar Bater Só 70 De Dano 70 De Dano Tá Batendo Ele Tem A Cinto 70 Ele Vai Ficar Com 160 É Eu Acho Que Não Precisa Não Tá Zegard Canseira Esses Bichos Aí Canseira Canseira Sobe O Optir E Coloca Float Nele Nossa Da Maca Vão Voltar Direto Para o Banco Aí A Gente Vai Ter Que Dar Essa Outra Ball Eu Não Queria Descartar Esse Tanto Recurso Eu Esperava Que Fosse Uma Carta Inútil Na Doutrina Mas É Uma Float Então A gente Pode Dar Outra Ball Descartar Float E A Maca Aí Você Pega O 1000 Liga Double No 1000 E Dá Lock Tira Sem A Ladeira É Sem A Ladeira Usa Ladeira Agora Passinha Você Pode Baixar O Outro 1000 Recua Para o 1000 E Bate Não Só Bate Como Destroy Tudo Sim Com Certeza Tinha como Ó Gostei Eu Tô Preocupado Que a gente Perdeu As faixas Né Faixa Pra mim É um Negócio Louco As Maca Maca Né Perdeu As Maca Meio Rápida Aí Mas Tem Duas Ainda E Buzz Roller Infinito Lá Do Outro Lado É Mas Aparentemente Ah De novo Isso De novo Ai Ai Tira Esse Passinho Machucado Aí E Pode Tirar 1000 Também Ué Não Não Mata Né Não Não Mata Bom Pra Gente Tá Vamos Lá Ah Isso Paralelo Tá Atrapalhando Mas Esse Gusman Achei Doido Você Não Acha Safe Não Eu Gosto Do Gusman Que Tem Belt Então A gente Pode Dar A Ultra Ball Pra Nada Descartando Sudoudo E a Bola De Ninho Que Eu Quero Dar Um Octiller Tentar Pegar Uma Ladeira Ou Alguma Coisa Assim Pra Nada Mes Tem Três Ladeiras Ainda Tem Muitas A Gente Já Pode Dar O Gusman No No Buzz Pode Dar A Carga Tem Outra Carga Ainda Xano Buzo De Belt Octillery Habilidade Octillery Perfeito Usa Maka Voltando Pro Deck Mil Passimia E Sudoudo Obrigado Ladeira Pro Passimia Pode ser E aí Põe a Double Esturno Ou não No Passimia Põe a Double No Passimia E Eu acho Que não vai Matar Não Mas Não Mata Não Fica Perto O outro Matava Ele Não Vai Conseguir Recuar Não Ele Tem Que Dar Gusman Mas Como É Que A Gente Saberia Que Ia Matar O Outra Era Busar Demais Dar Sorte Sim Não Mas Era Mais Para Atrapalhar O Recuo De Ele Para Não Poder Ligar Uma Float Que Eu Puxei O Da Belt Aí Ele Tem Que Gastar Uma Energia Nele Beleza É Usa Vamos Pensar Aqui Usa A Ladeira Traz O Remorade Tem Passinha Pra Esse Que Tá Atrapalhando Ah Não Não Tá No Deck Tamb Tem Tem Não Eu Acho Que A Gente Pode Dar Carga De Novo E Dar Um Scamore Só Pra Um Eu Acho Que Sim Pode Dar Scamore Eu 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 Teria Dado A Mão Primeiro Porque Sei lá A gente Só Tem Uma Mão Absal Sabe Aí Mapa Da Cidade Ó O Passinha E Puzzle A Double No Passinha Tá Limpo Sobe E ele E ele E bate Com ele Passinha Passinha E o Puzzle E o Puzzle É Passinha E puzzle Bom Tá difícil Pra eles Ah Paralheu De novo É Tira o Peixe Nem Tanto Agora Nossa A gente Tem Gusma A gente Pode A gente Pode Matar Escrevador Deixa eu Ver Não Não Mata Não Ah Não Mata Sim Mata Sim Ladeira Baixa Pra cima Da Mão Guarda Essa double Dá o Gusma Lá No Garbador Ou a gente Mata Alguém Não mata Pra ganhar Não mata Mata sim Pra ganhar o jogo Deixa eu ver Pra ganhar o jogo Não mata não Mata Dá 10 Mais 100 130 Cara Dificulta Dificulta Bastante Se chamar O Buzz Roll Pois é Mas Vai Que ele Top De Com N Começa Jogar E a gente Trava Sei lá Tá Mata o Garbador É Eu acho Que tá Muito seguro O jogo Pra gente Arriscar Assim Tá Sem a Faixa Sem nada Vê a Ladeira Aí Eu acho Que Acho Que não Tem Mais Mas Não 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 Quero Trazer Esse Do Não É Só Isso Sem Baixar Nada Era Melhor Ter Pegado Outra Ball Que a A gente Pegava O Mil Mas Tudo Bem Era Mas Já Foi A Lely Inclusive Era Mais Negócio A Bom Aí Acabou O joguinho Quando o cara faz Essa jogada Desesperada É Porque O joguinho Acabou O cara Vira pra Você Não põe Nenhuma Energia No turno E bate Com o Zygarde 40 Pelo amor De Deus Né Meu Amigo Aí Assina Felipeta É Ele Baixou Dois Basques Era Só Dar Goz Bem Acabou Bom É Isso No Finalzinho Acho Que Mas Foi Um Pouco De Bas Sorte Né Sim A gente Contra a cabeça Piscante Foi meio Bizarro Ali O cara Deu Jogou Muito Certinho Né O cara Tinha Muito Braço Ali O cara Do Mundial Ali Ou Com a Galinha Foi Foi Ele Ele ganhou De nós O braço Ali Ele sabia Tantamente O que fazer Tudo Certinho Sim Eu meio Que errei Na hora De pegar O prize Eu peguei A double Não pensei Que ele podia Pegar O optil E ele Matar Devia ter Pegado A cintia Acontece Tá tudo bem Aqui a gente Erra mesmo Aqui as pessoas Aprendem com o nosso erro É o objetivo Desse canal Aqui a gente Erra pra caramba Ao vivo Nos vídeos E aí depois Ninguém erra mais Erra online Pra acertar no turnê É o melhor tutorial Cara É o melhor canal De tutorial do youtube Que a gente erra Tudo aqui Não é aquele tutorial Que você assiste O cara dá conta De fazer no vídeo Aí quando você vai Tentar fazer depois Você não consegue Aí você fica bravo Você abandona Você desiste Aqui não Todo mundo tenta fazer A mesma coisa que a gente faz Aqui Só que faz melhor Aí todo mundo fica feliz Em casa Abre o sorriso É o canal da alegria É o canal bom Tem youtuber Que só grava jogo Que ganha Aí você não sabe Se o deck é bom Ou se é ruim É isso aí É verdade Eu não alfineto Essas coisas não Mas isso aí É verdade Acontece muito Aqui a gente grava mesmo Aqui a gente só mostra E é isso aí GH Muito obrigado Pela participação Mais uma vez Estamos juntos E é isso aí Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Para encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau